Música Fala pessoal, aqui é o Thiago falando Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a barragem do Curral Grande Antes e depois dela abrir o sangradouro Espero que vocês gostem Música 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 Esse rapaz aí desafiou o perigo né Imagina se essa parede resolve abrir justamente na hora que ele está sentado ali Seria um sufoco muito grande Mas graças a Deus ele saiu de lá logo Música 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 Para quem não conhece essa região, essa ponte, ela liga as localidades do Curral Grande e a localidade do Cágado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto